As bibliotecas estão deixando de ser redutos exclusivos dos livros. Agora eles dividem espaço com computadores e notebooks. Mais detalhes você vai conferir agora na reportagem de Rayla Maciel. Tocar, foliar, viajar nas páginas de um livro. São essas possibilidades que atraem pessoas como Rosana para as bibliotecas. Ela faz parte do universo de leitores brasileiros que ainda prefere o meio físico ao digital. Agora há uma ascensão dessas novas tecnologias de informação, a internet está aí, o boom do século XXI. Eu prefiro, sem sombra de dúvidas, o livro. Foliar, você ter aquele gosto de pegar e você poder colocar naquele local, dar uma passeada, depois volta e pega o livro de novo. Para mim isso é muito satisfatório. Mas essa preferência está mudando. Dados da terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelam que o brasileiro está lendo menos livros. Entre 2007 e 2011, caiu de 4,7 para 4 o número de livros lidos por ano no país. Já a leitura na internet subiu de 20 para 23% nos últimos quatro anos. Aqui na biblioteca central da UFIMA é fácil perceber que a atenção saiu das páginas dos livros para a tela do computador. 10% dos entrevistados pela pesquisa afirmaram que vão à biblioteca para acessar a internet. Os dados revelam ainda que, independente do meio, os professores são os principais incentivadores da leitura. Para este pesquisador, a escola tem papel fundamental na formação crítica dos leitores. Consideremos os outros textos, os textos eletrônicos, como textos da internet, blogs, textos de jornais, etc. Nós vamos ver que o brasileiro nunca leu tanto como nos últimos 10 anos. Iniciativas como o projeto Entre Textos, desenvolvido desde 2009 pelo Departamento de Letras da UFIMA, são responsáveis por despertar o hábito da leitura entre jovens da rede pública de ensino. Aos 16 anos, Christian lê um livro por mês e já percebe os benefícios deste hábito. A partir do momento que eu comecei a participar do Entre Textos, eu comecei a olhar o mundo de uma forma melhor. Comecei a me argumentar com as pessoas melhor e aprendi a olhar com outros olhos o mundo onde eu vivo hoje. Comecei a me perguntar com as pessoas melhor e aprendi a olhar com outros olhos o mundo onde eu vivo hoje. Legenda Adriana Zanotto